A gente tá entrando logo mais aqui, deixa eu até virar aqui, ó, pra vocês entenderem. Aqui tá tudo parado, aqui a fronteira é uma cidade chamada Veltke, Nemetke, Veltke Nemetke, é a cidade aqui na borda, aqui na Eslováquia. A gente tá basicamente filmando, fazendo as coisas aqui. Cara, refugiado pra tudo quanto é lado. O Arthur tá bem, gente, o Arthur tá no outro carro, eu não sei se ele desceu ainda. Bom, agora, a partir dali, começa a verdadeira jornada, tá bom? Logo mais a gente vai ter que desligar a live aqui, tá? Enfim, quando a gente estiver na Ucrânia, a gente vai ter que ficar sem sinal, até porque a gente vai... Não estamos exatamente passeando, não é turismo essa porra. Ah, caralho. Estão perguntando se eu já tô na Ucrânia? Não tô. A partir dali, começa a alfândega e a gente tá com caminhões, a gente não tá... Tipo... Tem vários caminhões com materiais aqui, de doações. Então, precisamos entregar essa porra. Que filho do caralho, maluco. É que assim, você tá descendo o carro por quê, cara? O cara tá andando. Eles falaram pra eu descer. Quem falou pra você descer? O Tomás. Você tá ao vivo, inclusive. Tá ao vivo? É. Caramba, agora que você me avisa. Caralho, vai se fuder. Não, porque o cara... Tá andando, cara. Você não tá... Deixa eu ir lá, cara. Ah, é? Fala, grande Renan. Vocês são orgulho dessa ação, cara. Vocês são, cara. Essas doações que a gente recebeu aqui foram vocês, porra. Não foi a gente. Foi vocês. A gente é só um veículo. A gente é um indutor. A gente é um instrumento pra que isso aconteça. Mas... Foi vocês. A Dedéia perguntou prestação de contas. Olha, a gente ainda nem gastou dinheiro. A gente só conseguiu sacar uma parte. Aí depois a gente tem que fazer transferência pra ONG deles aqui. Esses caras tem uma logística muito foda. Porque não basta vocês doarem o dinheiro. Tem que ter isso aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui, os caminhões. E o caminhão consiga entrar na Ucrânia pra fazer as entregas nos lugares certos. Não é só assim, ah, comprem coisas. Compre coisas, vai entregar onde? Vai mandar pra onde? Gente, quem vai receber, entendeu? Especialmente o material direcionado pro exército. Entendeu? O material direcionado pro exército ucraniano, simplesmente a gente não pode falar onde tá indo, caralho. Até porque eu não quero tomar... Não a gente, né? Mas tomar a porra de uma bomba na cabeça. Não tem um... Não que isso vai acontecer, mas... Cara, é o seguinte. Vamos lá. Você explicou, né? Que aqui não é a fronteira. Na verdade, o que acontece é assim. Ah, não é? Não é. Ah, me falaram que aqui é a parte alfandegária. Sim, sim, calma. É que assim, são duas alfândegas que tem aqui. Uma delas é pra cargas, que é o que a gente veio fazer aqui. A outra é pras pessoas. Por isso que a gente não tá vendo o caos. O problema é o seguinte. Muita gente sai... É, tava lotado ali. Não, não, não. Mas ali não é o caos da fronteira. A fronteira que tem gente é lá em outro lugar. Essa fronteira aqui é só de carga. Só que as pessoas que saem da outra fronteira, muitas vezes, elas saem a pé. Então o cara sai, ele tá com uma mochila, ele não tem pra onde ir, ele não conhece ninguém. Aí ele fica numa espécie de albergue, né? Que não é pro cara passar dias. Ele fica ali. Muitas vezes o cara fica em pé, fica em barraca, sabe? Vem aqui as coisas, esperando pessoas que vêm só buscar pessoas. Então aí vem... É uma triagem. Não, não, não. Porque as pessoas já saíram. Entendi. A triagem ocorre antes. Vai pra gente? Não sei. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Sim. Bom. Eu não sei. Só uma carro ou outra. Eu vou... Eu vou just drop it. Eu não... Eu não quero abrir a minha mão aqui. Ok. Bom. Entramos no carro aí. Pediu pra vocês. Nós vamos... Nós estaremos em Florianópolis no sábado. Num evento do MBN de Florianópolis. Vai ser o primeiro local no Brasil que nós vamos. Vamos pousar em São Paulo. Eu viajei direto pra Florianópolis, onde... Enfim, vocês vão pegar os nossos relatos em primeira pessoa. Primeiro rato que a gente vai dar no Brasil. Então, se você for de Santa Catarina, vá lá no evento. Procura a página do MBL de Santa Catarina, o MBLSC, e a gente vai estar lá com vocês.